Igual lá que eu nasço de amar, sou tão feliz e até posso afirmar Só mais vivi um amor assim, desde nascer de dentro de mim O sentimento que eu se curtei, hoje só vou sofrer Confesso que chorei, foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração, criando os dias de novo a maixão E outra vez me fazecer, a solidão se afastou Tudo que eu quero é ir mais além, pois encontrei o amor Com a vida e sozinha, que a lua Que a lua tem a vida, que o sol vai nos arquecer Quando a vida vai nos chegar, virá para o meu ser Ainda mais, eu vou sofrer Que a lua, que a lua tem a vida, que o sol vai nos arquecer Quando a vida vai nos arquecer, virá para o meu ser Ainda mais, na união Vou sonhar Então eu vou Vou sonhar Então eu vou Vou sonhar Vou sonhar Então eu vou